Começa o rito De canibalismo da tribo miranha A dor do inimigo Celebra a glória na dança profana Profanos ecoam na aldeia A lua amareja A fogueira flambeja Flechas peçonhentas Sem grão o vento A voz do Tuxauá Vence o tempo Quando o tarantulas da noite Vem descer a sua teia A liberdade é devorada Por almas guerreiras Surge o Pagene revoada Com as aves surreais Pra cerimônia dos espíritos Na festa tribal Mais um canto de união Soa no rio Japurá Convocando as nações Pra lutarem pela paz Dançam na taba miranha Cantam na taba miranha Dançam na taba miranha Dançam na taba miranha Cantam na taba miranha Dançam na taba miranha Começa o rito De canibalismo da tribo miranha A dor do inimigo Celebra a glória Na dança profana Trocando o Zetoão Na aldeia A lua amareja A fogueira flambeja Flechas peçonhentas Sem grão o vento A voz do Tuxaua Vence o tempo Quando o tarantulas da noite Vem tecer a sua teia A liberdade é devorada Por almas guerreiras Surge o Pagene revoada Com as aves surreais Pra cerimônia dos espíritos Na festa tribal Mais um canto de união Soa no rio Japurá Convocando as nações Pra lutarem Pela paz Dançam na taba miranha Dançam na taba miranha Dançam na taba miranha Ei tchau, ei tchau, ei tchau, ei Dançam na taba miranha Tão na taba miranha Dançam na taba miranha Ei, 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 ei